E aí pessoal, essa é a super reserva na verdade do Ares WS É o único produto, né, fêmea, Dash Forcast Junior Na Eternal Fling Peju Essa égua que já teve várias propostas pro WS vender, não vendeu Esse ano ela vai 50% Né, oportunidade do mercado De adquirir 50% da Isis Né, uma égua filha do Dash Forcast Junior Nova, tá domando agora Né, égua de geração Foto do Futuro 2025 vaquejada E também mais uma pra fazer parte do projeto Junto com o WS Correboi e tirar embrião Essa é diferenciada, viu É sonho pra qualquer criador E desespero pra qualquer gerente Ele tá com dor no coração Essas éguas não eram pra ser abertas ao mercado Mas em respeito ao sócio-prêmio Da compartilhamento da genética A gente optou em abrir elas ao mercado Olha o que é lindo essa puta, pessoal Pessoal, essas éguas que a gente filmou agora Vocês vêem que não estão em preparo de leilão São pontos que estão em treinamento E em respeito aos sócios do projeto sócio-prêmio A gente tá abrindo metade da reserva delas Em respeito, porque qualquer criador em sã consciência Não abriria o mercado Então, mulher, aproveitem a oportunidade Porque eu tô aqui com o coração na mão É verdade Isso eu sou testemunha, viu Sou testemunha ocular Porque eu tô vendo o sofrimento aqui dele de perto Mas é isso É respeito ao mercado É respeito aos clientes O WS desde o primeiro leilão Trouxe essa tradição de vender realmente O que tem de melhor dentro de casa Abriu o mercado Tem animal que não pode ser vendido Que não deve ser vendido E por isso ele tá vendendo 50% Pra continuar com a genética dentro do WS também